Porque ele conversou sobre inscrições para cursos profissionalizantes com a responsável aí pelo Serratec. Quem não está querendo, né? Muita gente está procurando emprego, não está fácil. Então, vem aí uma dica para você de casa. Vamos ver aí a entrevista que o Juan teve hoje. Pois é, Nelice, a gente sabe que nos dias de hoje o mercado de trabalho não está fácil, por isso tem essa iniciativa, que é o Serratec, uma união da Firjan com o Sinditec, aqui do Estado, e que pretende aí promover uma capacitação na área de tecnologia. Quem está com a gente hoje de forma online e vai contar um pouquinho mais para a gente é a Thaís Ferreira, que é gerente executiva do Serratec. Thaís, primeiro, muito obrigado por receber a gente mesmo que de forma online, né? No que consiste essa iniciativa que é o Serratec. Obrigada, primeiro, prazer de estar aqui compartilhando com vocês a experiência da residência antiga do Serratec, que é uma iniciativa que começou em 2009, o Serratec é o parque tecnológico da região serrana, e é uma iniciativa com o objetivo de ampliar a formação de pessoas para o mercado de tecnologia da região serrana, né? É um mercado que hoje, um dos que mais cresce no mundo, tem um déficit de profissionais qualificados muito grande, muitas oportunidades, salários muito interessantes, perspectivas de desenvolvimento e muita gente querendo ou tendo a oportunidade de entrar nesse mercado. E é um mercado que requer aí uma capacitação bem voltada para as dinâmicas que acontecem na tecnologia. Então, esse curso é um curso gratuito, né? Ele foi criado, é um programa ágil, então, de formação de pessoas. E ele conecta educação gratuita de qualificação profissional com empregabilidade, né? Para essas pessoas terem um espaço para ir nas empresas de tecnologia da região, que precisam de pessoas qualificadas também para crescer e para surgirem novas empresas e atrair outras empresas. E também é uma oportunidade, como eu falei, um passaporte para a entrada do mercado de tecnologia. Perfeito. Quantas vagas vão ser disponibilizadas, né? E para quais cursos elas vão ser direcionadas? Então, o curso acontece duas vezes por ano, né? Na cidade de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e Areal. Na verdade, as vagas são disponibilizadas para esses municípios. A gente só, é importante dizer que a gente já está indo para o quinto ciclo. A gente já formou 480 pessoas nesse curso, né? Que ele começou com desenvolvimento de software. E 70% dessas pessoas conseguiram emprego imediatamente após o programa, exatamente nessas empresas parceiras do programa. Então, são 130 vagas agora no primeiro semestre de 2022 para o desenvolvimento de software. 55 para Petrópolis, 55 para Teresópolis, 10 para Friburgo e 10 para Areal. E a gente também está inaugurando a residência em infraestrutura. É um projeto ainda, uma turma piloto, que vai acontecer em Petrópolis, exclusivamente para mulheres, né? Para a gente acelerar a entrada de mulheres no mercado de tecnologia, que é um mercado que é muito frequentado, né? Ele é mais frequentado por homens. E para quem despertou, de repente, o interesse, ou já queria mesmo fazer alguma coisa ligada a essa área, né? Até quando vão as inscrições? E como é que faz para se inscrever? As inscrições vão até o dia 19 de janeiro, são feitas pelo site serratec.org.residência. Como eu falei, é um programa gratuito, não precisa conhecer nada de tecnologia, mas requer aí uma dedicação muito grande durante cinco meses. E prioridade para as pessoas que vivem na região, segundo essas vagas que eu falei, é preciso ter também uma renda diferenciada, de até um salário mínimo e meio per capita na família. Então, está lá explicadinho tudo no nosso site, no nosso edital. E, então, as inscrições até o dia 19, reiterando aí, pelo site, site do Serratec, todas as pessoas são bem-vindas. A única exigência de escolaridade é o ensino médio concluído. Então, você acabou de sair do ensino médio? Você pode. Você saiu do ensino médio há muito tempo, trabalhava com outra coisa? Também pode. Curso superior cursando, pode. Curso superior concluído também. Então, dá uma olhada lá no nosso site, porque tem várias informações. Perfeito, Thaís. Muito obrigado pelas informações. Bem esclarecedor mesmo. Reforçando, gente, o site é o serratec.org barra residência. Sem o tio. Fica aí a dica, né? Para você se capacitar e, quem sabe, já sair da capacitação também, ingressando no mercado de trabalho. Quem sabe, né? Eu volto aos estúdios do Zona TV Jornal. Obrigada, Juan, pelas informações. Obrigada, Thaís, também. Então, fica aí o esclarecimento. No nosso portal também tem uma matéria sobre o assunto. Então, vale a pena. Se você tem interesse, procurar.